Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG aqui no canal. Se você estava com saudade de gameplay, de deck, for fun, handle deck, exatamente, está de volta o for fun, handle deck, galera. Mas dessa vez eu não vou ficar botando no handle não, porque o negócio está dando ruim demais, nós não estamos aprendendo nada. Vamos tentar aprender alguma coisa com isso aqui, galera, exatamente. Então hoje olha só o que nós vamos fazer aqui, nós vamos jogar com um deck aqui, rapaz, que é um tal do Taurus GX. Olha só, rolou uma atualização no Pokémon TCG e as cartas foil ficaram muito mais bonitas, galera, mas muito mais bonitas mesmo. Olha só, a gente tem esse Taurus GX aqui sensacional, tá? A gente vai usar esse Taurus aqui com o ataque Ira, esse ataque causa 10 de dano a mais para cada contador de dano neste Pokémon. Ele tem um ataque de chifre também que causa 60 e tem o seu ataque GX, esse ataque causa 30 de dano para cada contador de dano neste Pokémon também. Olha só que bacana, galera, sensacional. Nós temos três Taurus e Dark Kray, nós temos dois, por quê? Porque é o que eu tenho, galera, eu tenho dois Dark Kray, vou usar os dois Dark Kray, tá? Esse daqui na realidade vai ser o nosso atacante principal, tá? Dark Kray GX aqui, esse vai ser o nosso atacante principal. Olha só como nossas cartas estão bonitas, galera, sensacional. Temos aqui, ó, o Pulso Sombrio, esse ataque causa 20 de danos adicionais para cada energia Dark ligada a todos os seus Pokémon e o Cabeça Sombria. Se o Pokémon ativo do seu oponente estiver adormecido, esse ataque causará 80 de danos adicionais, beleza? Então olha só, a gente tem um Chaiminzinho aqui para dar um help nas nossas comprarias de carta e tudo mais, tá? A gente tem aqui Ivelton, exatamente, Asa do Esquecimento. Ligue um card de energia Dark, dá sua pilha e descarte a um dos seus Pokémons e ele também tem o Lâmina Sombria. Joga uma moeda, se sai coroa, este Pokémon não poderá atacar durante a próxima vez de jogar, mas eu quero jogar com isso aqui, ó. Esse cara aqui é meio que no desespero ali, entendeu? E aí nós temos o nosso Rupa aqui para trazer os nossos dois Dark Kray e o nosso Chaiminzão, certo? Temos aqui como os Cartas dos Treinadores, Carta de Treinador, a gente tem aqui Correio de Treinadores. Temos quatro Elixir Máximo para a gente tentar fazer o mais rápido possível socar energia nesses bichos aqui. Bom, temos aqui Recuperação de Energia para a gente conseguir recuperar energia o mais rápido possível. Super Bastão para a gente tentar também fazer aquela recuperação do nosso Descartes. Temos Ultra Ball, três Ultra Ball para tentar trazer o mais rápido possível os nossos Pokémons para a nossa mão. Então, Cidade Paralela, galera, para deixar o oponente só com três Pokémons no banco, exatamente. Também temos aqui o Laboratório de Silêncio, cada Pokémon terá habilidades. Temos um Delinquente aqui, descarte o estágio de jogo e o seu oponente descarta três cards da própria mão, exatamente. Então isso daqui é mais para dar uma competitividade maior ali. Temos aqui Maníaco de Feitiços para tirar as habilidades do jogo até o final da partida. Temos um Menino Ninja, caso dê alguma coisa ruim aqui também, a gente poder trocar um dos nossos Pokémons aqui pelo nosso atacante principal. Temos 3N para dar aquela revitalizada na mão. 4 Sicômoro também para dar aquela revitalizada na mão. O Sicômoro pode descartar energia, a gente recupera com Recuperação e Pescador. Temos duas Cintas de Luta Furiosa também para deixar esses meninos aqui mais poderosos, os dois meninos aqui mais poderosos também. Temos Compartilhador de Experiência para deixar a gente com energias no jeito, mas eu não sei, a gente tem que tentar casar ela direitinho com essa Cinta de Luta Furiosa. Temos Pedra Flutuante também, caso dê ruim, a gente precisar recuperar algum Pokémon, recuar algum dos nossos Pokémons. E temos 14 energias do tipo Dark. Galera, este daqui é o nosso deck, então, Dark Kray GX. Deixa eu ver a caixinha aqui, qual que é a caixinha? E o Barai? E o Barai vai ser esse aqui, ó, vai ser esse aqui o Sleeve, bonitão. Vamos testar ele no online então, galera. Qual a sugestão de vocês para melhorar esse deck? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão e vamos fazer um negócio bacana. Olha, ó, temos vantagem, temos vantagem, mas isso não quer dizer nada. Ele está jogando a moeda, a moeda do Mewtwo. Ele venceu, não, nós vencemos. Nós vencemos, Felipe? Nós vencemos a moeda. Então vamos lá, galera, vamos ver aqui como é que a gente vai se sair. Bom, veio o Ivelton logo de cara para a gente aqui, então a gente já vai colocar esse Ivelton aqui, tá? Esse Ivelton a gente vai finalizar. Eu já vou socar nesse Ivelton uma pedra flutuante e aí a gente vai tentar trazer o que a gente quer no próximo turno. Com o quê? Com nada, porque não tem nada. Então nós vamos tentar montar esse cara para começar a atacar, porque afinal de contas a gente não tem outra coisa e não tem o que fazer aqui agora. Então vai ser pedra flutuante nele e vamos ver o que a gente consegue. Vamos comprar dois cards, ver se a gente consegue alguma coisa, compartilhador de experiência e mais uma energia. Não deu muito bom, vamos colocar uma pedra flutuante nesse cara aqui e uma energia e vamos finalizar a nossa partida. Galera, não está dando muito bom para a gente agora não. Vamos ver se a gente consegue dar alguma sorte aqui. Ah, ele já colocou o capacete da suerte e já jogou uma bola de mergulho ali, hein? Vamos ver, capacete da suerte aqui. O que é isso aqui, moço? É um Ducklet. Está carregando as cartas ali, galera. Está carregando as cartas. Temos um Ducklet aqui com estocada, joga uma moeda, se sai coroa, este ataque não fará nada. Já temos um Magikarp ali em campo também. Eu acho que ele vai tentar trazer para o banco dele um Gairathus, não sei. Temos aqui um Articuno também. Está bem, está bem... O que ele colocou aqui? Compartilhador de experiência também nesse Magikarp. Vamos ver, vai atacar a gente com 10. Show de bola, atacou a gente com 10. Bom, se der ruim, dois turnos a gente está atacando com 100. Vamos jogar esse Cicômoro aqui sem pensar muito. E vamos ver se a gente consegue dar uma... Mas não veio é nada, galera. Então, vamos fazer o seguinte. Se ele for jogar com alguma habilidade... Eu não vou jogar esse cara agora, porque eu vou trazer... Eu vou descartar aqui um Cicômoro, tá? E vou descartar... Vou descartar esse estádio, galera. Vou descartar o estádio. E aí, eu vou trazer o nosso Rupa. Vou trazer o Rupa para a nossa tabão, certo? Vou trazer o Rupa para a nossa mão, pronto. E com esse Rupa aqui, eu já vou trazer... Vamos comprar. Acho que ele não devia nem perguntar. Eu vou trazer esses caras. Ih, galera, deu ruim. Nosso Shimee está no Prize, hein? Nosso Shimee está no Prize. Vai fazer o quê? Ele está nos Prize. Vamos trazer os dois. Então, trouxemos os dois Dark Kray aqui. Já vamos subir com esses Dark Kray aqui. Agora, vamos jogar este Elixir Máximo. Vamos trazer uma energia para o Dark Kray. Vamos colocar energia nesse Dark Kray aqui. E aí, galera, a gente já vai recuar esse cara, tá? Vamos recuar esse cara para esse cara aqui. Pronto, a gente está com um... Espera aí, deixa eu ver. Esse Super Bastão, a gente não tem nada para trazer ainda. A gente só tem uma energia ali. Eu acho que é cedo para a gente jogar esse Super Bastão. Então, vamos esperar agora. Vamos ver o que ele vai fazer ali. A gente já está com o nosso Dark Kray na frente. E a gente já tem o Ivelto com duas energias no banco. Então, nos piores, nos piores, a gente já está atacando aqui com 80, certo? Nós estamos atacando esses atacados adicionais. Então, a gente já está atacando aqui com 100. Quatro energias mais 20. Vai ser 100, exatamente. Confirma, produção. Confirma para mim, produção. Vamos ver se é isso mesmo. Enquanto isso, tem uma carta ali, galera. Esse Tunklet é pesadão. Porque não carrega de jeito nenhum. Olha lá, ele subiu agora um Gyarados. Esse Gyarados dele é o que joga uma moeda para cada energia de água ligada a esse Pokémon. Esse ataque causa 30 de danos adicionais para cada cara. Que é o ataque principal dele, né? E esse ataque causa 10 de danos a um dos seus Pokémons no banco. O ataque principal dele é o Aqua Calda. Vamos esperar. E vamos ver como que ele vai jogar aí das próximas partidas. E olha só como estão bonitas essas cartas Foyles aqui, galera. Exatamente. Então, a gente tem que aguardar o nosso Uncle Odd. Olha aí o nome dele aí. Enquanto isso, ele vai jogar outro compartilhador de experiência. Vai colocar naquele Gyarados ali. Vai tentar montar aquele Gyarados para vir atacando com um milhão de dano para cima da gente. Jogou agora com o ataque encontrar gelo. Procura até 3 cards de energia. Show de bola. E para a gente, galera, veio nada. Certo? O ruim aqui, galera, é que a gente está perdendo recuperação de energia. Mas vamos lá. A gente ainda tem Explorador VS que dá para a gente usar. Mas pelo menos veio 3 energias agora. Temos um Taurus na mão. Temos mais uma energia ligada aqui. E agora, galera, pode dar bom, hein? Pode dar bom porque a gente já vai montar o outro Dark Kray. E a gente vai começar a atacar com bastante dano aquele cara ali. Vamos ver aqui. Mais uma energia. Show de bola. A gente já tem outro Dark Kray no jeito aqui. Pronto. E ainda a gente pode recuperar uma carta de Apoiador aqui na nossa mão. Por enquanto, eu acho que não vale a pena a gente recuperar nada. Vamos atacar ele. Atacamos com 140, então. Exatamente. Então temos 6 vezes 20. Mais 20. Temos aí 140 de dano na cabeça do Articuno dele. Já foi embora? Foi embora. Vamos comprar um prize. Vamos comprar um prize, então. E aí, galera, ele desistiu da partida. A gente vai procurar outra partida. Então vamos girar a roleta de la suerte. Pronto. Vamos lá, então. Ele está jogando a moeda. Joga a moeda, jovem. Vamos ver como é que a gente vai sair nessa partida. Se a gente vai conseguir fazer essa meleca toda funcionar ou não. Já jogou. A gente venceu na moeda. Vamos jogar primeiro, então. E vamos ver. Veio alguma coisa? Não veio nada. Já tivemos um Mâligão bonito ali. Também teve. Então vamos esperar e ver alguma coisa. Beleza. Agora veio Ivelton e veio Taurus GX. Eu vou subir esse Taurus. Vamos subir esse Taurus aqui. E depois a gente sobe esse Velton aqui também. Porque esse Taurus, se a gente perder, ele vai para o descarte. E depois a gente usa o Ivelton para recuperar as energias do Taurus. Certo? Certo. Então vamos lá. Vamos escolher. Ele está escolhendo os seus pokémons do seu banco. Eu não olhei qual era o tipo do deck dele. Eu marquei, galera. Eu devia ter olhado. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Já jogou ali um pokémon no banco. Está vindo aqui com o Begon. Vai trazer Salamence. E vai trazer Dragonite. Olha aí. Será que vai? Será que vai, Felipe? Será que você está dizendo a coisa certa? Bom, habilidades, galera. Eu não sei se eu quero agora. Eu vou jogar Ultra Ball, tá? Para a gente já montar rápido. Vou mandar esse Explorador VS com aquela recuperação de energia ir embora. Agora sim nós temos Chaymin. Mas não temos Rupa, meu Deus. Nós não temos Rupa na nossa mão. Meu Deus. Então vamos trazer o Chaymin. Rapaz do céu. Olha o tanto que deu ruim esse negócio aqui. O nosso Rupa está nos prizes, galera. Então vamos jogar o Chaymin. E vamos comprar seis cards aqui, então. Vamos ver como é que a gente vai sair aqui comprando esses cases. Não, não, não. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente ainda não jogou. A gente pode jogar mais um Ultra Ball. Trazer mais Dark Kray. Certo? Então eu vou jogar essa Ultra Ball. E vou mandar embora essa energia. E este Elixir Máximo. Por hora. Vamos lá, então. Que eu quero trazer... Ó, vou jogar embora esta energia e este Elixir Máximo. Depois a gente usa a recuperação de energia. Vamos trazer aqui, então. Olha, galera. Ele não está aqui mesmo. Vamos trazer o Dark Kray para a nossa mão, então. E aí já vamos trazer aqui o nosso Dark Kray X. E aí, galera. A gente pode fazer o seguinte. Eu já posso trazer uma energia aqui para a nossa mão. Eu posso jogar um N. Vou mandar esse N agora, galera. Já vou mandar esse N. Vou comprar seis cartas, tá? A gente tem aqui, então. Compartilhador de energia. O que é ótimo. O compartilhamento de energia. Como você quiser. Eu já vou colocar esse compartilhamento de energia aqui. Podia ter colocado uma Preda Flutuante. Eu vou colocar a Preda Flutuante nesse Velton. E vamos jogar dois Elixir Máximo. Para a gente já tentar deixar pronto o nosso Dark Kray. Certo? Vou jogar o outro Elixir Máximo também. E vamos tentar deixar o nosso... E aí? O cara já desistiu, galera. Ô, louco. Que isso, gente. Vamos lá, moço. Vamos jogar. A galera desistindo aí, mano. Vamos lá. Vamos caçar mais uma partida, galera. Vamos lá, então, galera. Para mais uma partida. Agora com um deck. Olha aí. Este deck psíquico e normal. E a gente começou. É psíquico contra Dark. Vamos ver o que que deu. A gente venceu na moeda. Show de bola. Vamos começar jogando. Vamos começar jogando. Vai. Vamos começar jogando. Que a gente já tenta fazer os Paranauê tudo aqui na mão. Beleza. Dois Tauros agora. Na nossa mão. Temos dois Cicômoros e dois N. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, ó. Já vamos colocar este Tauros aqui de cara. Vamos botar esse Tauros aqui também. Tá? A gente começou jogando ali. Ele vai terminar de voltar a mão dele. E aí, ele já tem aquele Ivo. O Ivo. Ele tem o Ivo. Ai, meu Deus. Ele tem o Ivo. Vamos mandar esse N aqui logo de cara. E vamos ver o que a gente vai trazer. Seu seus, alguma coisa boa? Nada. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa outra ball. Vamos mandar embora a Cinta de Luta Furiosa. E um Cicômoro. Depois ele traz o Cicômoro de volta. Vamos trazer quem? 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 Rupita. Pronto. Só que eu tenho um negócio do Rupo aqui, ó. Ao jogar de Pokémon na sua mão no banco, você pode procurar três Pokémons X no seu baralho. Revelar a palavra. Colocar a sua mão. Seguir em baralho seus cards. Beleza. Vamos jogá-lo. Certo? Vamos comprar três X. Vamos trazer então para a nossa mão Dark Ray e Shymin. Porque o outro Dark Ray está no Sprites. Sensacional. Já trouxemos Dark Ray para a nossa mão. Então, temos aqui Dark Ray bonitão. Tá? E vamos jogar Elixir Máximo. Para a gente tentar colocar uma energia nesse Dark Ray. Pronto. Vamos colocar uma energia nesse Dark Ray bonitão aqui. É... E agora é Shyminzão, né? Vamos jogar o Shymin. Pronto. Vamos comprar até ter seis cards na mão. Compramos aqui seis cards. Sensacional. Temos outro Taurus ali. Temos mais um Elixir Máximo. Vamos jogar esse Elixir. Trazer mais uma energia para o nosso Dark Ray. Agora, galera, o esquema aqui. O esquema era a gente ter um, um. Pelo menos um. Vamos tirar a habilidade daquele Yvie ali agora. O esquema aqui, Garela, era a gente... Que isso, galera? A gente não consegue jogar com ninguém nesse negócio aqui, galera. É a terceira partida que a pessoa desiste. Vamos para mais uma partida então. Vamos jogar com o Zambishir. Deque de fogo, água e a moeda do Pikachu bonitão. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer... Levar uma partida até o final, que está difícil. Está difícil? Vamos ver. Vamos ver. Está difícil esse negócio aqui. Nós descemos a moeda e queremos começar novamente. Galera, não me jogamos nenhuma vez. Vamos lá. Compramos aqui Taurus, GX e Velta. Pedra flutuante. Sensacional. Então, o que a gente vai fazer? Vamos jogar esse Taurus, GX para lá. A gente vai começar jogando. Então, a gente vai subir esse Velta. Pedra flutuante. Uma energia no Taurus. Eu não sei se foi um bom negócio. Eu acho que a gente devia ter subido e Velta. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Tá. Eu deixei ele escolher o Pokémon básico que ele vai botar no banco. Já está com o Regais ali. Galera, aqui é o seguinte então. Uma energia no Taurus. Tá? Vamos trazer uma energia para o Velta. Então, o negócio é ter bastante energia no banco aqui. Pronto. Vamos jogar. Eu não vou jogar ainda este cara. Eu vou colocar Pedra flutuante no Taurus e vou jogar o N. Por que eu não vou pôr estágio ainda? Porque eu preciso de habilidades. Preciso de habilidades. Certo? Certo, seu Felipe. Então, agora a gente tem mais um Taurus na mão. Tá? A gente tem mais um Taurus na mão. Vou jogar mais um Elixir. Vou trazer mais uma energia para o Ivelton. Pronto. Mais uma energia para o nosso Ivelton. E vou jogar o Explorador VS. Vamos trazer esse N de volta para a nossa mão aqui. Para a gente usar na próxima vez. Aqui a gente só pode recuar, recuar. A gente já pode atacar com esse cara. A gente não tem energia aqui. Não tem o que fazer. É a quarta, galera. É a quarta partida, galera. É a quarta partida. Ninguém quer jogar com nós. Tá, Cree, GX. Vamos lá. Vamos jogar agora contra o tipo de fogo inormal. Vamos lá. Já jogou só a moeda. A moeda de energia. Eu gosto muito dessas moedas de energia. São muito bonitas. E nós perdemos a moeda. Ele está escolhendo quem vai primeiro. Vamos ver, então, galera. O que a gente vai fazer aqui. Olha aí. Já temos, então, o Taurus GX na nossa mão. Vamos jogar esse Taurus aqui. E não temos nada. Agora deu tudo ruim, galera. Tudo que podia ter dado de ruim agora deu. Porque a gente só tem uma cita de luta furiosa. Pelo menos ele deu o Munger. Vamos ver se com esse Munger a gente tira alguma coisa boa. Porque do jeito que está a nossa mão aqui, está ruim deu o Munger de novo. Beleza. Beleza. Está dando mais ou menos. Colocou ali o Pokémon. Está escolhendo o Pokémon dele. Escolheu. Vamos comprar um card. Comprar outro card. Ah, mais ou menos, né, Felipe? Mais ou menos, mais ou menos. Beleza, então. Vamos finalizar aqui. Ele começa jogando. Já jogou o Fênix. Vamos ter o Del Fox Turbo. Vamos ter o Del Fox Turbo. Olha aí. Vamos ter. Vamos ver. Jogou um Sky lá. Pediu para a gente revelar a mão. Viu que a gente não tem nada, né? É isso mesmo, produção? Procure seu barco. Você vê ali e coloca o sombra. Não, Felipe. O que é isso? Você está lendo tudo errado. Que burro. Que burrico. Que burrico. Galera, é a quinta partida. Doce e raro. Aí, lá vem o Del Fox. Estou sentindo, ó. Cheirinho de Del Fox. Estou sentindo o cheirinho de Del Fox vindo por aí. Mas por que ele comprou o doce e raro, né? Olha aí. Vamos ver. Não veio nada. Não veio nada. A gente vai jogar aqui, então, o Elixir. Não veio energia. Está dando tudo errado. Está dando tudo errado, galera. Sinta de luta furiosa para você. Uma energia para você. Vamos jogar aqui. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Não tem nada para fazer aqui, galera. Não tem nada. Então, vamos limitar esse banco aí. Campeão, vamos limitar esse banco aí, certo? Deixar esse banco com menos Pokémon. Ih, galera. É isso. Não tem o que fazer. Eu nem vou colocar aquela cinta de luta furiosa ali. Está dando muito ruim. Quando não dá ruim, alguém não quer jogar com a gente. Olha aí. Já temos breaks. Já temos breaks. Vamos ter Del Fox, Turbo. Avisa lá em casa. Vamos ver. O que vai rolar aqui, campeão? O que vai rolar? Temos ali mais uma energia. Sensacional. Mais uma energia. Ele está jogando. Com duas energias, ele já causa 30. E a gente não tem nem energia ligada. Está dando sensacional, galera. Está dando tudo bom para ele. Aí, mais uma energia para o Taurus. E não veio nada para a nossa mão. Com uma energia no Taurus, a gente causa 60 de dano. Pronto. 60 de dano. Um dano aumentado. 70 por conta da cinta de luta furiosa. Vamos ver. Bom, se ele não tiver o que fazer agora, pelo menos a gente leva a partida. Pelo menos a gente ganha. Vai curar 60. Show de bola. Vai curar 60. Se ele colocar uma Del Fox ali agora, o tempo fechou. Eu vou soda. Olha aí. Olha a Del Fox chegando na área. E, gente, com duas energias. Vamos ver, ó. Olha lá. Porque eu ativo o Tempestade Psíquica. Ele ainda não consegue atacar a gente. Ele ainda não consegue atacar a gente. A gente não tem energia de fogo. São todas as energias, tá? Ligadas a todos os Pokémon em jogo, seu filho. Ou seja, ele vai te dar um dano catastrófico, cara. E voltamos. Voltamos. Estamos de volta. Estamos de volta. E não vem nada, galera. Não vem nada para a nossa mão. Então, agora a gente vai ganhar o jogo. Pronto. Ganhamos uma partida, pelo menos. Ganhamos uma partida, pelo menos. Vamos para a próxima. É a sexta de hoje. Vamos buscar um oponente disponível. Pronto. Já viemos para a nossa sexta partida. É a Ultimate Persa. Tem tipo de tudo ali de energia. Meu Deus do céu. E ele está com a vantagem. E nós vencemos a moeda e queremos começar. Sim, por que não? Sim, por que sim? Vamos lá. Ivelton e o Professor Cicômoro. Beleza. Vamos colocar Ivelton aqui. Não temos cita de luta furioso. Aliás, não temos a nossa pedra flutuante. Deu uma ligada na mão dele ali. Gostei da sua caixa e dos seus sleeves, jovem. Muito bonito. Muito bonito. Então, vamos lá. Galera, eu vou até sentar mais confortável na cadeira aqui, porque está osso esse negócio. Entendeu? Está osso demais. Está muito complicado. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos comprar algumas cartas. Tem Pikachu para dar com pau ali. Vamos colocar a cita de luta furioso nesse cara para ele aguentar mais 20 danos. Senão a gente vai mandar embora. Não vai adiantar nada. Vamos colocar uma energia nesse cara aqui? Vamos. Vamos jogar esse cara aqui? Vamos jogar. O que a gente vai trazer? Ultra Ball. Vamos trazer Ultra Ball. Essa Ultra Ball aqui, a gente vai mandar embora. Pronto. Vamos mandar embora com essa Ultra Ball. Compartilhador de experiência e um super bastão. Pronto. Vamos trazer quem? Vamos trazer quem? Quem não está aqui? Quem deveria estar, mas não está. Entendeu? Vamos trazer, então, Dark Kray para a nossa mão. Pronto. Eu queria o que? Eu queria o Rupa. O Rupa, a gente não conseguiu jogar com ele. Vamos jogar o Professor Cicomor. Descarta esses dois. Traz mais cartas para a mão. Trouxemos aqui mais um Taurus para a nossa mão. Sensacional. Mais um Correio de Treinadores para a gente trazer outra Ultra Ball, certo? Vamos trazer o Menino Ninja? Vamos trazer o Menino Ninja. Pronto. Trouxemos o Menino Ninja para a gente jogar na próxima. Vamos jogar ele Shir Máximo. Trazer uma energia para o nosso Dark Kray. Pronto. Uma energia para o nosso Dark Kray. E aí, galera, a gente encerra a nossa primeira vez de jogar. Se ele não mandar um N agora, a gente vai mandar um Menino Ninja na próxima e vamos tentar montar o Dark Kray aqui. Com outro Dark Kray aqui. Eu não vi dois Dark Krays na mão. Será que o outro Dark Kray está no Price? Eu não prestei atenção. Jogou uma Lilian agora. Sensacional. E aqui a gente tem... Este Pokémon causa 10 de danos dele mesmo. Tá. Ele vai atacar a gente com 10? Será? Jogou ali uma bola de Ninho. Procurei um Pokémon básico. Já trouxe o Oranguru. Holográfico de Files paralelos. Bonitão. Trouxe uma bola de nível aqui também. Vamos ver, galera. Vamos ver como é que a gente vai sair nisso daqui. Vamos ver. Eu já até me aconcheguei na cadeira aqui porque tá osso. Tá difícil. Trouxe o Pikachu. É Pikachu. É uma chuva de Pikachu, galera. É uma chuva de Pikachus. Vamos lá. Taurus, tomamos 30 de dano. Ele vai tomar 10. Beleza. Nossa vez de jogar. Ele não mandou o N. Então agora a gente vai mandar uma energia no nosso Dark Kray. Tá. Vamos mandar o nosso Menino Ninja. A gente vai substituir o Ivelton. Ah lá. Ele não tava aqui, ó. Hum, rapaz. Então a gente vai subir Tauro GX. Tauro GX tá lá, então. Pelo menos a gente já pode dar um ataque com duas energias. Beleza. Com duas energias, se ele causar um dano a mais na gente ali. A gente... A menos que ele coloque uma Double. Joga o Edra pra cada contador de dano. Neste Pokémon já tá quase 30 de dano, mesmo número de caras. Tem só 10. Beleza. Na próxima a gente consegue atacar ele com 20 mais 10, 50. É isso? Mais a cinta de luta friosa, 60. Tá bom. Ele jogou uma Ultra Ball. O que ele vai trazer com essa Ultra Ball aí? Vamos ver o que ele vai trazer com essa Ultra Ball. Ele tem um Pikachu bonitão. Esse Pikachu eu acho muito bonito esta carta. É o mesmo Pikachu? Força e ataque rápido. Ruidei a agilidade. Não é o mesmo Pikachu. Não é. Temos dois Raichus em campo agora. E vamos lá, galera. Correio de Treinadores. Tá jogando muito ali também. Ele tem o Oranguru pra usar a habilidade de comprar até 3 cartas da bola. Então ele vai jogar esse Correio de Treinadores. Vamos ver o que ele vai trazer. Trouxe uma bola de nível sensacional. E aí, agora vamos ver. Vamos aguardar esta bola de nível. Pronto. Jogou a bola de nível. Ele vai trazer alguém com 90. Com 90 ele vai trazer Vaporeon. A gente precisa tirar a habilidade desse Vaporeon. Correto? Se vai por cada um dos seus Pokémons estar de um jogo agora... Agora é um Pokémon tipo água. Ainda os outros tipos existem. Então é todo mundo água aqui agora, galera. Todo mundo água ele ataca com energia de água. É todo mundo água. Olha lá. Ele começou a colocar energia de água no Raichu. Com duas energias ele causa vírus de Pokémon no seu banco. Olha isso. Trouxe Oranguru. Bacana, né? Seu Ultimate Persa. Bem legal. Vamos ver. Com o Taurus ali, a gente tomou mais 30. A gente vai mandar esse Taurus embora agora. Tá? Não sei. Não sei. Vou colocar essa Pedra Flutuante nesse outro Taurus aqui. E vamos jogar o Cicómora. Beleza, galera. A gente já tem aqui, então... Vamos tirar um pouco da vantagem dele. Vamos fazer ele descartar uns Pokémons ali. A gente vai tirar um pouco da vantagem. Ele vai ter que descartar o Oranguru. Ou um Raichu desse. Né? Descartou Vaporeon. Mas aí ele perdeu a habilidade. Eita. Ok. Tá certo então, campeão. Vamos colocar aqui Cinta de Luta Furiosa nesse cara. Vamos mandar um Ultra Ball. A gente pode mandar uma Ultra Ball. Tá? Vamos mandar essa Ultra Ball. Vamos descartar a Delinquente e esse cara aqui. Tá? Vamos trazer o Chayminzão pra nossa mão. Pronto. Esse Chaymin aqui a gente vai comprar mais 4 cartas. Vamos lá, seu Chaymin. Traz alguma coisa boa pra gente aí. Beleza, galera. Com essa aqui a gente vai trazer uma energia pro nosso Taurus. Pronto. Nosso Taurus que já dá o Take Cus de Recuo. A gente tem energia aqui. Temos uma. Não vale a pena ainda usar nem Super Bastão e nem recuperação de energia. Vamos atacar ele então. Vamos usar o nosso GX? Não. Vamos usar Ira. Ira vai dar quanto de dano? 90. Pronto. Já compramos um card de prêmio. Olha quem veio. Quem apareceu na multidão, galera. Outro Dark Kray. Beleza. Sensacional. Sensacional. A gente ainda tem um ataque GX. Tá? Vamos ver. Ele só pode ter três Pokémon no banco a menos que ele derrube o nosso estádio agora. Ginásio. Estádio. Como você quiser chamar. Fica à vontade. Já colocou uma Double naquele Raichu. Usou um Explorador VS. A gente consegue ver o que ele traz com o Explorador? Trouxe Lilian de novo. Vai comprar mais seis cartas. Até tem seis cartas na mão. Substituição. Vai subir com outro Raichu. Subiu com ele. Jogou Lilian. Vai tentar comprar um estádio agora para derrubar o nosso estádio. Montar o banco dele e fazer aquele ataque no nosso Taurus. Quer ver? Vamos ver. Se ele conseguiu comprar um estádio, ele vai derrubar o nosso. Não. Subiu com os Aptos. Grande bola. Vamos ver o que ele está tentando fazer. A gente vai subir com o Dark Kray na próxima, já fazendo o setup desse Dark Kray. Já vamos mandar um ataque. Aqui a gente causa 20. 20 mais 60. A gente vai causar 90 de dano, certo? 90 de dano. Com a cinta de luta furiosa. Beleza. Agora nós temos Raichu Break, galera. Com o Raio, descarte toda a energia ligada. Este Pokémon causa 170 de dano. Bom, vamos lá então. Dark Kray para a nossa mão. E Velton aqui, bonitão. Vamos colocar mais uma energia no nosso Dark Kray. Aqui a gente recupera para a nossa mão. Então vamos mandar o N. Eu não sei se foi vantagem. Porque agora a gente está com duas cartas na mão. Agora ele vai ter 6. Ele vai derrubar o nosso ginásio na próxima. Não sei se foi vantagem para a gente. Mas vamos lá. Vamos trazer. Não temos mais energia na nossa mão. Pelo menos nas cartas que nós olhamos. A gente ainda tem uma energia aqui. Certo? Não é vantagem ainda usar. E aqui a gente ainda vai atacar com 90. Certo? Vamos atacar ele com 90 ainda. 90. Sensacional. Assim ele ainda não sobe aquele Raichu. Ele pode montar outro Raichu Break. Felipe, é a notícia ruim que eu tenho para te dar. Não tem importância, galera. Porque a gente ainda tem o Super Bastão aqui. Que vai recuperar de volta para o nosso baralho. Já temos mais um Raichu. Ali a gente deu uma ajuda para ele. Está difícil o negócio aqui, galera. Está complicado o negócio. Vamos lá. Beleza. Mandou outro Raichu Break ali. Com duas energias do tipo água. É. Duas energias do tipo água. Mandou uma substituição. E vai atacar a gente agora com... Com... Com o tanto de Pokémon que ele tem no banco. 60. Sensacional. Então agora a gente vai mandar esse cara embora. Galera. É o seguinte. Uma energia neste Dark Kray aqui. Tá. Então eu vou mandar outra ball. Porque não tem o que a gente trazer. Beleza. Vou fazer o seguinte. Vamos lá. Ataque GX. Causamos. 360 de dano naquele cara. E vamos comprar um card de prêmio. Mais uma energia. Show de bola. Na próxima vez ele vai subir com outro. Raichu. E a gente já continua. A gente vai atacar. Beleza galera. Tá dando menos ou menos até agora. Vamos ver o que vai sair desse negócio aqui. Agora a gente vai jogar um Super Bastão. Porque ele vai mandar o nosso cara embora com uma Dumble. Ele já vai mandar a gente embora aqui. Ele nem vai esperar. Quer ver? Mandou Evossoda. Vai evoluir o cara ali então. Pra deixar todo mundo tipo água. É esse mesmo? Cicômoro. A Evossoda. Eu não entendi. O que ele fez com aquela Evossoda ali galera? Deixa eu ver. Cadê a Evossoda dele? Procure seu baralho. O Pokémon que evolui seu Pokémon coloca em sua mão. E seguindo baralho seus cards. Mandou 60 na gente. Beleza. A gente vai mandar esse Raichu então embora agora. Tá? Vamos colocar mais uma energia neste outro Taurus aqui. Beleza. E vamos mandar um dano aumentado. 210 de dano. Beleza. Vamos comprar mais um prize. Vitória. Galera. Eu desisto. Eu desisto. Vocês já viram o deck rolando aí. A gente não conseguiu finalizar nem uma partida. Quer dizer que o deck é bom. Quer dizer que o deck é bom. Então olha só. Se você gostou desse deck. Deixe os seus comentários aí embaixo. Como a gente pode melhorar ele. Se você acha que a gente pode melhorar ele ainda mais. Com as nossas coisas que a gente pode deixar ele mais bonito. Deixe aqui nos comentários então. Beleza. Explode o like de tanto clicar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço para você. Deixa eu ver qual botão eu vou apertar. E... Falou galera. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri